Os pavilhões da FENAC abrem suas portas para a Expo Classic 2011. O evento acontece de 15 a 17 de julho e marca o nono encontro de veículos antigos de Novo Hamburgo. O charme dos carros antigos vai tomar conta da cidade. Diversos modelos vão estar expostos na FENAC, como Cadillac, Dodge, Maverick, Camaro, Mustang, Thunderbird, Corvette, Hot Rods e diversos outros veículos. Carlos, que vai expor na Expo Classic, é outro amante dessas raridades e como todo colecionador, um dos carros sempre vai estar na lista dos favoritos. Em particular, o carro que eu mais gosto é o Cadillac de Ville, em 1959. Foi um carro que vem dos Estados Unidos e foi restaurado num tempo recorde esse carro, então foi uma missão impossível que foi alcançada. A gente restaura esse carro em 45 dias e é um dos carros que qualquer evento que a gente leva esse carro é premiado. E pela configuração do carro, toda a linha futurista dele. Segundo o presidente da Expo Classic, este ano o evento vai trazer diversos destaques. Nós vamos ter como diferencial, além dos carros clássicos, nós vamos ter carros de competição antigos, com mais de 30 anos, que participam da Copa Classic, no Rio Grande do Sul, e também ônibus antigos. Teremos 15 ônibus com mais de 30 anos também, além de um ônibus zero quilômetro para ser feita a comparação entre o antigo e o novo, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, botar um Camaro novo, um Camaro antigo, um Mustang, porque vem também essa recriação desses carros, buscando todo esse interesse que existe na coleção dos carros antigos. E se você tem um carro antigo, bem conservado, e acha que este é um bom momento de mostrar ao público, saiba que não precisa ser exatamente um grande colecionador, você também pode levá-lo na exposição, pois para participar do evento é bastante simples. Pode entrar em contato com o Vetera Car Club ou através do nosso site, do www.spoclassic.com.br, que lá tem a ficha de inscrição, custa R$ 50,00 para trazer seu veículo, e daí ganha um kit do evento e participa de todas as atividades, ganhando também um crachá de livre acesso. E para quem vai apreciar essas raridades com amigos, sozinho ou com a família, Diogo explica como vai funcionar a Expo Classic deste ano. O público visitante, ele é só se dirigir a FENAC na sexta, sábado e domingo, na sexta e sábado das 9h às 21h e no domingo das 9h às 18h30. Transcrição e Legendas por Quintal